Olá pessoal, meu nome é Alexandre e hoje eu vou compartilhar com vocês o resultado depois que fizemos a segunda poda de formação no meu pé de goiaba, a Cortibel ARG, a rugosa grande. E olha que incrível como está as novas brotações depois que eu fiz as podas. E agora vamos recapitular. Fiz a primeira poda de formação aqui onde está esse branco com mais ou menos 40 centímetros de altura e ela saiu as galhadas e depois fizemos a poda onde está esse branco aqui. Olha que incrível. E olha as novas brotações. Ó, um broto para fora da copa, um outro broto para fora da copa. Ó, fizemos aqui onde está esse branco. Olha lá, o branco. Um broto para fora da copa, outro broto para fora da copa. Fizemos onde está esse branco. Um broto para fora da copa e outro broto para fora da copa. Vocês viram a importância de fazer a poda nessas folhas que estão na horizontal. Ou seja, as folhas que estão deitadas. Não numa folha que está para baixo e outra folha que está para cima, porque sairia um broto para cima e um broto para baixo. Nesse caso, saem os dois brotos para a lateral. Está vendo que isso é técnica, não é nada inventado. E por isso que temos que aplicar essas podas, essas técnicas. E agora eu vou mostrar algo incrível depois que você faz podas. Está vendo aqui? Ó, botões florais. Olha isso, botões florais. Ó, botões florais. Olha aqui, ó. Botões florais. Ou seja, a minha cor tibel, a RG rugosa grande já vai produzir. Ó, botões florais. Olha o tanto de botões florais. E só lembrando que essa muda é uma muda enxertada. Está aqui, ó. Olha lá. A RG. E ela não está nem com um ano de vida e já está produzindo. Ou seja, dê preferência para mudas enxertadas. Mas o resultado em vaso é outro. Olha lá, ó. Olha o tanto de botões florais nessa minha goiabeira que está num vaso de 50 litros. Ali eu plantei uns morangos também. Eu vou intercalando. E não vai atrapalhar o rendimento uma da outra. Olha isso. Cheio de botões florais. Então é isso. Mostrando para vocês que as podas têm o seu resultado se for aplicado de forma correta. e aplicado conforme as técnicas que eu venho aprendendo e compartilhando com vocês. Tá bom? Então eu vou deixar essa produção porque como eu sou de quintal, né? Um cultivo caseiro. Já dá na segunda poda de formação. Já dá para colher algumas goiabas. Aí depois vamos fazer a terceira poda, né? Que ela vai crescer mais ou menos aqui, ó. Nessa altura. Faço a terceira poda e vai produzir mais goiabas. E é assim que vamos manter, né? Então espero que tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreva no canal quem não se inscreveu. Compartilhe esses vídeos. Que Deus abençoe a vida de cada um. E até o próximo vídeo com mais conteúdos. Valeu e fui! E até o próximo vídeo.